Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um unboxing. Olha o que a gente traz aqui hoje. Olha o que a gente traz aqui hoje. Claro que eu já abri a caixa, tive que pôr as pilhas e pôr a bateria a carregar e essas coisas todas. Como se não a gente vinha para aqui e depois isto não andava. Os gajos da GearBest dizem que esta brincadeira dá 70 Kbps. Será que dá? Já vamos ver. Mas o que é que isto traz? Olha, manual a gente pouco importa. Traz aqui o carrinho, ele é à escala 1.18. É bastante pequenino, mas o gajos é pesadinho e é bastante resistente. Já o vamos ver ao pormenor. Vamos ver mais o que é que traz mais aqui a caixa. Aqui em baixo traz o comando. É um comando left hand, para a gente conduzir com a mão esquerda, acelerar com a mão esquerda. Mais, traz aqui as pilhas, que não traz, que eu é que tive que comprar para testar tudo em casa. Não vinha aqui fazer o vídeo e depois isto não andava nada. Vamos aqui pôr já as pilhas. Já apita, já apita. Aqui traz mais o carregador. O carregador, para a gente carregar ali a brincadeira, ele carrega em 2 horas e a autonomia é 10 minutos. Eles dizem que a autonomia é 10 minutos porque isto tem uma grande abjarda. Então vamos lá ver se isto tem uma grande abjarda. Estirar aqui os clipes, pôr aqui que eu por norma perco sempre estas coisas. Olha para este motorzão. Grande motor. Vamos ligar aqui o gajo. Oi, é aqui, é isto. Oi, já mexe, já mexe. Vamos encaixar aqui tudo de novo. O gajo é rebaixado. O gajo é rebaixado. Agora vamos ver se ele dá mesmo 70 km por hora. O barulho faz. Telemóvel com GPS ligado. Está aqui, GPS ligado. Está a 14 km por hora. Fui eu a testar a correr. Daqui a 14 km por hora sou o Abicuel. Vamos amarrá-lo. Achas que dá 70 km por hora? Pode eslalar, não posso? Sou eu, olha, o Afonso sou eu, olha. O que é o Afonso? Sou o Afonso, estou lá para te falar. O meu ajudante. Eu sou todo aqui. O meu eterno ajudante. Olha este no zoom. Ou vamos ficar sem telemóvel, ou o carro vai dar 70 km por hora. Vamos lá ver? Então se esta um linkado. Não precisa linkado. Isto é assim mesmo. Vamos lá ver se isto está a 70 km por hora. Lembrando, com o alcance disto é 100 metros. Portanto, não temos muita margem. Olha cá, 1, 2, 3. Ai, como é que eu estou a 70 se isto não vai aí direito? Ai, está bem, está. Tem que sair devagarinho. Já vai ficar sem telemóvel. Já saiu o telemóvel. Mayday, mayday, mayday. Está a voar-se na outra vez. Não vou conseguir dar-se dar 70. Isto patina. Mais uma tentativa. Vamos lá! Bem malta, não consegui comprovar os 70kmh, tivemos um acidente e o telefone saltou, saltou tampa, saltou botões, saltou tudo, ficou registado 52kmh. Eu acredito que eu faça aos 70kmh porque eu fui devagarinho, devagarinho, devagarinho e quando carreguei a fundo ele mesmo assim... E foi à viola e teve um acidente, captou o Kioto Costas e registou 52kmh. Mas eu acho que ele é gajo para fazer 70kmh. Para a malta que curtiu deste produto eu vou deixar na descrição os links se quiserem comprar igual ou para oferecer ou para vocês. Porque isto olha, eu já lhe arranquei um bocadinho da pele, porque isto realmente tem uma bujarda que não é brincadeira nenhuma. Já sabem, na descrição estão os links, redes sociais, subscrevam, partilhem... GAS! Não podíamos acabar o vídeo sem dar uma gazada na areia. Vamos dar uma gazada na areia. E aí E aí Se inscreva no canal.